Olá meninos, olá meninos, mais um vídeozinho do LIMASTERBIA, é nóis que é nóis, vambora! Vamos andar, vamos andar, vamos andar, estamos ali no centro, vamos buscar um equipamento. Que merda! Isso é louco tio! Essa bagaça puxa muito! Ah, eu não saio nunca dos 3 cilindros não, velho! Posso trocar de moto, mas dos 3 cilindros eu não troco não! Ei, Yamaha! O seu ronco violento! Esquema do momento, te desafiando nas estradas! Estava assim ó, olhando pra trás, achando que era uma phaser! Era uma XJ, o cara me pegou na trairagem, velho! Nem tinha notado o cara passando por mim! Parabéns Fih, ganhou multa! Se não ganhou multa foi por um pouco! É! Pega né? Ele achava que dava tempo de segurar e não deu! A minha aposta tá 120! Alicatei ali e segura! Eu tava vindo a 80! Eu tava vindo a 80! Hã? É freio a disco! A minha experiência era pra travar não! Travou a traseira! Tchau! 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 Tinha um motoboy, sou motoboy de luxo Pegava um produto e levava um lá em São José Mas esse é o histórico do outro vídeo É nóis do centro A gambiarra do tio Lima Mas não quebra o microfone Ainda bem Toma aí, quantos minutos? Sete minutos, tá bom? Tô falando, velho Motoboy de luxo é foda Sítio cercado aqui em dez minutos Ah, que lindo Tinha, não era 30 quilômetros Puroana Tchau, tchau. Tchau. Tchau.